Dia 4 de abril de 2015, dia de celebrar com esta grande festa e comemorar os 40 anos de unção do missionário R.R. Soares. Muitas caravanas de diversos lugares do Brasil se uniram e formaram uma verdadeira multidão. Tinha crianças de todas as idades, adultos e idosos, tudo isso para encher a Praça Campo de Bagatele. Tá animado? Lógico, lógico que é da animação. Muito animada, glória a Deus. Nós venhamos declarar toda a nossa fé aqui em nome de Jesus. Com Jesus a gente tem que estar sempre animado. Tô animadíssima, eu vim pra receber minha unção e pra resgatar todos os jovens que estão perdidos pelo Brasil. E vem uma caravana de lá? Vem uma caravana, vem os jovens animados, cheios do espírito. E a proposta era você e mais três amigos. Você conseguiu cumprir com o propósito você e mais três? Consegui, sim. Trouxe eles lá de Mariápolis e a da Mantina também. E tem mais gente chegando de lá? Tem, sim. Tem um ônibus inteiro, na verdade. E os jovens estão animados pro evento de hoje? Então, sim. E você participou do propósito você e mais três, né? Vamos lá aqui, ó. Minha galera. Há quatro décadas, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus foi consagrado para pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E quem o ungiu foi o missionário Cecílio Carvalho Fernandes, falecido há 14 anos. Há 40 anos atrás, o irmão R.R. Soares, na época, não era ainda pastor. E Deus usou o meu esposo, o missionário Cecílio Carvalho Fernandes, que ungisse ele. Ele ainda disse mais, eu não estou ungindo vocês praticarem comigo. Estou ungindo pra vocês ir ao campo missionário, pra onde Deus enviar vocês. Ali vocês farão uma grande obra, porque assim Deus tem tocado no meu coração. Dona Madalena, casada há 42 anos com o missionário Soares, nos conta o quanto é bom ser companheira desse grande homem ungido por Deus. É bom saber que você tem um homem que você pode confiar e se abrir, conversar e entregar seu coração assim, dar o seu amor pra ele e todo lugar que ele vai pregar, Deus tem abençoado. Isso é muito, é gratificante. É tão bom escutar a palavra, nos traz paz, nos fortalece e nos faz amar a Deus cada vez mais. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu pensamento. Só pra começar isso aqui, amar a Deus não pode ser uma coisa que fazemos com um pouquinho não. Tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, com todas as nossas forças decididos. Chegou o momento tão esperado por todos, a oração da fé. E o resultado só poderiam ser milagres. E hoje, na hora lá que ele tava fazendo a oração, ele mandou eu levantar o joelho assim e falou, ó, tô sentindo mais nada. Jesus me curou hoje. Eu vim lá de Sorocaba receber essa bênção. Olha só como a irmã se movimenta. Quando eu cheguei, minha cabeça começou a doer. E aí foi passando o tempo, o dia inteiro a cabeça doendo. E agora, na hora da oração, passou toda a dor. Tá se sentindo melhor agora, irmão? Tô me sentindo curado, pra glória de Deus. A dor no peito, tava uns três dias, quatro dias, dor muito forte. Quando ele mandou pra mão na cabeça, tava com muita dor, melhorou. Graças a Deus. Milhares de lanternas foram acesas para representar o amor de Cristo, que com certeza brilhou no coração de cada um. Eu senti dentro de mim que essa luz foi acesa em mim, em toda a minha família. Uma linda imagem que mostra como é bom seguir a Jesus. A luz que é Jesus E a todos pode Salva Sous-titrage Société Radio-Canada